e agora estamos na empresa é o dinos aí tem o instagram para você seguir é use é o dinos tudo junto dele para contar dele de 81 991 36 08 42 vem comigo e vamos dar uma olhada na mercadoria dela pessoal ela trabalha tudo em moletom aqui olha esse moletom se não está encontrando aqui pessoal a partir de 40 reais no atacar esse daqui é outra cor pessoal que ela também trabalha pessoal esse daqui ela é um moletom que é um tamanho plus size esse daqui é o g4 que o plus size ele veste do tamanho 46 é o tamanho 54 58 ó pessoal está aqui já o g5 o moletom que é um tamanho plus size para quem chegou aí agora e ele é um moletom que veste do tamanho 46 é o tamanho 58 você não está encontrando aqui em aldinos a partir de 40 reais pessoal no atacado essa daqui é uma peça não é uma peça que é uma calça pessoal no tecido montaria é um tecido super confortável para você que quer revender aí as suas peças na sua cidade ó a logo lá dela é o dinos modas trabalha com preços com um preço bem acessível essas calças aqui pessoas vão estar encontrando ela com valor apenas de 20 reais no atacado do tamanho do pm g e gg ela também pessoal trabalha com ele short também infantil do 4 ao 16 anos e também tem um adulto essa daqui a calça lembrando que ela fica a partir de 20 reais no atacado aí pessoal tem outras cores é outros tamanhos também diferente aquela linha com azul marinho pode ser que a calça aqui no 20 já aparecendo um pouco preta mas ela também tem ela na cor preta essa daqui pessoal é uma camisa que é para moda fitness né para treino essa daqui é um tamanho g 9 reais pessoal no atacado tecido muito levezinho pelo que eu tô vendo aqui ó ela é um tecido furadinho vocês vai dar para ver bem para a gente focar bem aqui viu um minutinho ó é um tecido que ela tem todo esse furinho na na peça ou seja que é um tecido próprio para praticar atividade física ó também ela tem essas opções aqui pessoal e short moletom do tamanho pm ggg e também ela trabalha com ele tamanho plus size aqui algumas cores que vocês estão vendo aí esse é o cinza ele tem essa outra cor também ó ele vinho mostrar aqui um pouco você tá dando uma olhada esse aqui é o tamanho m e você que chegou aí agora deixa eu deixar o contato aqui para você estar entrando em contato com ela só pensa que é o instagram da é o dinos modas é um fornecedor trabalha com moda montaria tem o instagram para você estar seguindo nas redes sociais use ao dinos telefone para contato dele de 81 991 36 08 42 eu só aquela tem short moletom do tamanho do p ao gg 17 reais pessoal não atacado são várias opções de cores o tamanho que a gente vai ter lá aqui pessoal é do tamanho do pmg e gg aí eu tô mostrando um pouco das opções que tá exposta aqui que é o verde o preto vermelho preto mesclado e o laranja mesclado também aí pessoal aqui ao lado aqui a gente vai encontrar aqui agora a camisa e fica aqui o modelo daqui a partir de nove reais que a camisa esportiva pessoal esse aqui é um short que moletom tem do tamanho do p ao tamanho gg e ela também tem ele em tamanho plus ele fica apenas de 13 reais não atacado para você que quer revender aí essas peças na sua cidade aproveita fala com ela que ela vai tá enviando o catálogo dela para você estar acompanhando a forma de entrega pessoal ela entrega aqui discussões que tem aqui no modo sempre ou em toritama e aqui pessoal olha só um pouco pouco mais das opções do short moletom são várias cores como falei para vocês falam com ela que ela vai estar enviando para vocês o catálogo mostrando as opções e variedades esse daqui é o short tamanho gg aqui são peças aqui pessoal a partir de 99 reais no atacado olha só mais um pouco das calças lembrando que as calças fica 20 reais no atacado as calças tem ela nessa cor tem essa outra cor também preta e essas aqui já são tamanho tamanho m 20 reais também no atacado para estar adquirindo alguma das peças só falar com ela ainda deixa o cartãozinho mais uma vez para dar uma reforçada e aqui pessoal se você precisar de entrega ela entrega aqui visto que você se vê aqui no modo a cento em toritama no shop toritama no shopping o ai ó pessoal isso aqui é o endereço da elvinus mod é o dinos é o o instagram lá randela e usa é o dinos tudo junto telefone para contato pessoal anota aí entendeu 81 9 9 1 36 0 8 42 elas ficam aqui pessoal no shopping em toritama já estão atendendo uma cliente que veio comprar aqui com elas e aqui você encontrar todas as opções aqui olha short moletom montaria ela tem muita opção muita variedade fala com ela que ela vai passar para vocês mais detalhes da forma da entrega lembrando que ela trabalha com short calça moletom são peças aqui pessoal partir de nove reais fica aqui olha no corredor principal no shopping em toritama então fala com ela que ela vai enviar para vocês o catálogo e vai tirar a dúvida que vocês tenham em relação às peças do que ela trabalha você vai encontrar peça que a partir de nove reais no atacar e 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